Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil e temos uma presença ilustre nesse programa, está aqui o Pablo Spire, o nosso querido Vaitorinho! E o Pablo, você sabe que o Pablo é um cara muito bacana, ele é um cara muito querido aqui, não só quando você assiste, mas também nos bastidores, com a equipe, toda a equipe gosta muito do Pablo, porque é um cara positivo, um cara bacana e um cara que sempre traz boas notícias, nunca tem tempo ruim com o nosso querido Pablo Não tem tempo ruim, é a vida essa, tem que ser para cima É isso aí, é isso aí, tem que ser para cima e tem que ser para frente Exato, avante e para cima Não é isso? Isso aí E aí, Pablão, e as novidades? Ah, tudo bem, estou feliz pra caramba, bastante coisa indo bem aqui na Jovem Pan, o curso que você falou mais cedo indo bem, os programas aqui indo bem, está tudo alegria, as coisas do meu trabalho lá, né, que é onde eu trabalho tudo indo bem, está uma fase boa da minha vida, é melhor Mulherada, está bom Então, está tranquilo Boa, isso é bom O que a gente está falando, inclusive a gente estava comentando aqui com o Samidana, que é o nosso outro professor aqui, o cara que sabe tudo também, que o Madoff, ontem ele faleceu, que tinha aquele esquema de pirâmide e tal Egito em luto Ponzi, né, o esquema Ponzi E o que a gente fala, e estava falando, que é aquilo lá, o dinheirinho que a gente tem, tem que ser muito bem cuidado Exato E isso é uma coisa que você sempre fala no teu curso, que não é pra ficar rico do dia pra noite Exatamente Que é pra saber cuidar do patrimônio Exato E é a coisa mais difícil que existe, e é isso que está baseado no teu curso, não é? É isso aí, né, é um curso que mostra como os indicadores econômicos movimentam as marés dos mercados, como que os dados do emprego americano pressionam a bolsa, pressionam o dólar, pressionam os juros futuros nas bolsas, que é o que as pessoas operam, né? Então, às vezes você vê um movimento forte no dólar e você quer entender o que aconteceu Ou você vê aqui o fechamento do pingo nos ris, ou você pode entender, né, com o curso você vai entender o que acontece, aí você procura nos dados que você tem que olhar pra ver se aconteceu alguma coisa ou não Se ensina a mecânica, né, pro cara, né, porque o cara às vezes não é um especialista da bolsa de valores, não sabe como funcionam as ações, mas você dá mais ou menos um resumo, fica mais didático, é isso? É exatamente isso, Zuki, o cara que não... é um curso pra quem não é especialista, não é um curso básico, se você não tá com o pé na bolsa, se você já não investe em alguma coisa, talvez o curso seja um pouco complicado pra você, mas se você tá investindo no mercado e você não é um grande especialista numa mesa de tesouraria de um grande banco, o curso serve como uma luva Mas é legal, eu vi, eu vi, o índice do medo E o VIX, isso, isso Como é que chama? VIX, VIX Volatility Index Isso PMI Tem várias coisas, porque você sabe que esse ano, nos últimos dois anos, é incrível o número de pessoas Os CPFs, né, que entraram 3 milhões e meio já 3 milhões e meio E isso aí... 800 mil mulheres, 10 mil menores de idade, é uma loucura É uma loucura Então, é uma oportunidade que você tem pra entender um pouco mais Você que tá lá, você tá com vontade Entusiasta Colocou um dinheirinho ali, colocou um pouco ali e tal, você vai lá e faz esse curso Não é caro o curso, mas também não é muito barato É 65 reais por mês É isso aí, com desconto aí, com voucher do PaniTool Deixa eu te falar, ele vai dar uma moleza pra você 15% de desconto Você também é ruim de desconto Não sou eu não, eu daria 20 Você daria 20 Então é o seguinte, ó 15% de desconto, pra quem fizer agora Tem o cupom, você entra lá No endereço que é o www Que não colocaram aqui O cupom, Emílio, é PaniOuro Aqui, ó Sim, o cupom é PaniOuro Que é o NiuCursos NiuCursos Você tem que entrar no NiuCursos Que é a empresa que faz o curso NiuCursos.com.br É isso aí Você entrou lá, quando você vai participar É PaniTouro É PaniTouro, é isso mesmo? Podia subir o tempo PaniTouro Se não for PaniTouro, for PaniOuro Eu falo pro tutia criar o PaniTouro Ah, eu acho que é PaniTouro Eu não tenho certeza Acho que é Tá ali no começo do tempo Tá ali o PaniTouro Não, então, mas aqui ó Aqui tá PaniOuro É isso, tava assim E lá, o que tá no... Tá escrito o cupom aqui PaniOuro2 E lá, Emba PaniTouro Tá PaniTouro Então agora a gente tem que definir Ajuda as cartas Os dois vão funcionar Os dois vão funcionar Por isso que eu gosto de você, Pabla Rápido O cara dá desconto pra dois Ô, Pabla, e o que mais? O que mais? Você sabe que tá tendo uma disputa aqui, né? Tô sabendo Inclusive, eu trouxe aqui Emílio, esse aqui é um novo amuleto Do mercado financeiro, né? Não sei se você sabe Que o touro, ele significa Prosperidade lá na Ásia E o ouro é um dos elementos mais primitivos Mais brilhantes e mais limpos do planeta E esse ano, 2021 É o ano do touro de ouro lá na China Então eu trouxe aqui O novo amuleto do mercado financeiro Pra deixar com você Zuzu, mostra aí Pra mim? Não, pra você deixar aqui Pra dar pro vencedor O vencedor vai ganhar Esse amuleto do mercado financeiro Tá de ponta cabeça o touro Tem um touro subindo nas moedas de ouro Então, pra dar uma agitada nessa disputa O vencedor vai ganhar o amuleto E a ouro mesmo ensinou aqui pra gente Que representa a subida Prosperidade Prosperidade Tem a pata do urso, se eu não me engano O urso é pra baixo O urso é a queda O touro é a prosperidade É pra cima O urso bate de cima pra baixo No mercado financeiro O touro, ele significa alta Porque ele pega a chifra de baixo pra cima E joga o touro pra cima E o urso dá a patada de cima pra baixo Lá na China O touro significa prosperidade E essa moeda Ela traz prosperidade e sorte E vai trazer prosperidade e sorte Pro vencedor da disputa Do touro Você sabe Você sabe que é isso que eu sempre peço Para os nossos ouvintes É prosperidade Né? Prosperidade Prosperidade que é um negócio legal, né? Ser próspero E você é um cara próspero É, acho que faz parte do que você falou A gente vê Você passa uma alegria Você passa Obrigado Você passa um negócio bacana pra gente Viu, Pabla Obrigado, obrigado E é incrível Sabe que a Bolsa B3 Lá eu conversei com o Gilson O CEO da B3 Te adoro, cara É, muito amigo meu Eu tô fazendo um evento Chama Deitoro E o Gilson disse que Fizeram uma pesquisa Nessas 10 mil menores de idade O que que eles gostam da Bolsa? Por que que eles estão com ação? A resposta era Quase todo mundo Vai, Torinho Vai, Torinho Vai, Torinho É sucesso Pegou Vários IPOs nesse momento também Já tem 40 ofertas No pipeline da Bolsa Tá bombando A Bolsa tá bombando Sim, sim Ainda bem, né? Ainda bem A Bolsa tá on A Bolsa Ela representa Ela representa a positividade do mercado É acreditar É acreditar no capitalismo É acreditar no... Isso, a Bolsa é um termômetro da economia Isso aí E uma Bolsa forte, né? A Bolsa Ela é um propulsor de industrialização de países Porque as empresas conseguem captar dinheiro mais barato do que em banco E as pessoas conseguem investir em algo que teoricamente vai dar mais rentabilidade do que deixar o dinheiro no banco Então, países desenvolvidos têm Bolsas fortes E a B3 tá vindo aí mostrar que vai ajudar bastante o Brasil Tomado Então é o seguinte Você que já tá na Bolsa Molecada que tá entrando É uma oportunidade única que você tem aí com o curso do Pablo Que a gente tá vendendo aqui pra você Liucursos N-I-U-Cursos.com.br N-I-U-Cursos.com.br Lá tem o... Todo o canal pra você participar E tem um VT Fica na home Fica na home Tem um VT Roda o VT aí Vamos lá Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho É só comigo Eu sou Pablo Vai, tourinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro Eu criei o curso Toro de Ouro Nele eu vou ensinar os principais indicadores financeiros E como eles movimentam as marés dos mercados Pra que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento É a sua chance de aprender a interpretar os movimentos do mercado Da mesma forma que os investidores que ficam aqui No Centro Nervoso Financeiro O Trading Desk Acesse a newcursos.com.br Assista a primeira aula grátis Aproveite as condições especiais de lançamento E vai, tourinho! Muito bem Então é o seguinte E você viu que ele foi bem claro Você vê que não é um enganation society Não é É você montar Aprender a montar a sua estratégia financeira Como é que você vai cuidar do seu dinheiro Pode ser pouquinho Pode ser muito E vai ter aula com o professor aqui com o Pablo Então entra lá Tem 15% de desconto pra você Que é um boi Que ele dá pra gente Um touro E divide em 12 vezes Dividi em 12 vezes Você entra lá E o Panitouro 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 É a senha pra você ter E quem quiser ver A primeira aula é grátis Pra você Exatamente A primeira aula é grátis Lá no newcursos.com.br Primeira aula grátis Com esse voucher Panitouro Desconto de 15% Fica menos de 65 reais por mês 12 vezes Boa Boa Obrigado viu Meu querido Pablão É sempre uma honra É uma honra E eu trouxe aqui um touro de ouro maior Pra dar sorte pro Morgado Porque tem gente que pediu Falou Dá um amuleto lá pro Morgado Ter sorte Pra tentar ganhar um amuleto de verdade Tá vendo Esse aqui ó Boa É o ano É o ano do touro de ouro 2021 O ano do touro de ouro lá na China Exatamente Obrigado É o ano da prosperidade Pra todos nós Tomara Vai Toninho Tomara Tomar em Toninho E vou dizer uma coisa pra você Uma das coisas que eu acho mal É que o Sami também fala aqui no programa A economia Como a economia é um negócio legal né Como ela vai Dinâmica Como ela vai dinâmica Ela vai se acertando Ela vai vendo a dificuldade Ela vai Isso E tudo são ciclos né Nada é rápido Isso Todas as decisões que são tomadas Por exemplo pelo Banco Central Ou pelos Ministérios das Economias No mundo inteiro Tudo leva tempo Tem um efeito defasagem Então quando as pessoas cobram Alguma coisa Imediatista Tá errado Então tudo que faz agora Reflete na economia Daqui a seis, oito Meses, um ano Planejamento e estratégia É isso que você ensina É isso aí Muito bem Obrigado Pablão Valeu demais Valeu todo Valeu garoto Vai Toninho É isso aí Na rua deve estar um Isso aí não para